Meu irmão, o dono de baile é brabo, tá ligado? Meu irmão, o dono de babão é aquele que fuma, toma cachaça e quando tu pede alguma coisa pra ele, ele manda você ir buscar. A cerveja é boa no bar quando o atendimento é ruim. É quando tu chega no bar pra beber, não tem ninguém pra atender e tu tem que ir no meio dos bêbados descobrir quem é o dono. Três coisas que o dono do bar aprende na corrente, senão o porra do bêbado leva. Caneta, isqueiro e abridor. Barbão é aquele que tem aquelas res, porra, aquelas bebidas em conserva. E o último que bebeu aquilo foi Dom Pedro II. Aquilo nem é mais bebida, é poção. E o dono ou a dona do bar é o mestre dos magos que fuma cigarro e dá pra galera. E o bêbado chega lá, ai, 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 eu tô passando uma hora com essa aqui. Quando a usina, eu quero esquecer aquele amor, toma branquinha. Sabe aquele bar, pomba, aquele bar, que porra, podre, putiquim, que o banheiro... É isso aí, é pra tu voltar pra casa, seu vagabundo. O banheiro do barbão, aquele boteco brasileiro, é desgraçado de propósito. É pra tu lembrar que tu tem família. Aquele banheiro é tão desgraçado, que não tem nem piso. É tudo no contrapiso. Tu entra no banheiro... Tenho 30 segundos pra deixar. Sempre tem um bubo-assauro dentro do vaso. Destroçado. Qual é o problema de dar de escarra? Meu amigo, uma tartaruca... Apodrecendo a tartaruguinha. Toda desgraçada. E é um cheiro que não tem como. Todo mundo entra no banheiro e fica... Lacrimeja o teu rosto. Por quê? Aí que tá a merda nesse boteco. E quando tu olha aquela desgraça, tu fala... Meu irmão, eu vou acabar com isso aqui. Vou dar descarga. Tu dá descarga... Boa, meu irmão. A água não desce. Ela começa subindo. Meu Deus do céu. E o cocôzão rodando rindo. Ei, otário. A culpa vai ser tua. 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 Aí que a culpa vai ser tua. E tu eu vamos lá. A culpa vai ser tua. O que é isso?